Aquela lista de pré-candidatos de possíveis, pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, um nome, sofreu baixa, sabe a abertura do Big Brother? Se você pudesse me dizer... Kim Kataguiri X. O Sandro Badaró tá por aqui pra contar pra gente dessa definição, depois de uma entrevista do Kim, né, o Kim fez um pronunciamento ali, na verdade, disse que desistiram com ele, que não foi exatamente ele que desistiu de concorrer à Prefeitura de São Paulo, né? Bom dia pra você. Exatamente, Carla, bom dia pra você, bom dia pra todos. Era um cenário que a gente já vinha acompanhando desde o início das conversas de eleição. O União Brasil chegou a lançar um vídeo com candidatos de todo o país e não tinha justamente o deputado federal Kim Kataguiri. E agora, oficialmente, ele tá fora da disputa pela Prefeitura de São Paulo. E aí, como você falou, ele disse que foi sabotado e desistido, a palavra que ele usou foi essa, desistido... Por quê? ...pelo próprio partido. Disse que... Ele deu a entender que o partido não quis a candidatura dele, sabotou, e ele, então, anuncia essa decisão. Disse ainda a legenda que não estaria vendo a candidatura como algo interessante e o motivo que ele aponta pesquisas de intenção de voto. Ele alega que o nome dele não subiu e o partido desistiu de lançar a candidatura. Ou seja, tudo dentro do script de qualquer eleição desde sempre. Lógica. Ninguém gosta de entrar pra perder. Se o cara não sobe, não se destaca, não há perspectiva, o partido, de fato, desiste. Tem sabotagem. É um jogo jogado, uai. A gente tem, lembrando, até agosto, até o dia 15, agosto começou até o dia 15, pra que os partidos registrem oficialmente as candidaturas. Até dia 5, convenções. Então, até a próxima segunda-feira, aquela reunião do partido pra decidir e anunciar numa espécie de assembleia o que vai fazer. E aí, até o dia 15, registra. E é o que a União Brasil agora tem que fazer. Tem até a próxima segunda-feira, perdão, pra decidir. Tem candidato próprio ou não. Não, não, não. Com base nesse calendário que você tá passando pra gente. Até o dia 5, são as convenções. A gente noticia. A gente mostra as imagens, né, dessas convenções. Quer dizer, então, que a convenção é meio que um chá revelação. É uma festinha. E aí, depois, eles têm até o dia 15 pra fazer o registro oficial. Ninguém assina nada na convenção, não. É só um chá revelação. É, mas é obrigatório. É uma coisa, muitas vezes, protocolar, porque vai pra convenção sabendo o que vai acontecer. Vai anunciar o candidato, oficializar. É isso que a gente pode chamar. Mas depois tem que ir lá no TRE e assinar. Então, nesse momento, quem não tá com nome no TRE ainda não é oficialmente candidato à Prefeitura de São Paulo. São todos pré-candidatos. Quem registrou o nome no TRE, Tribunal Regional Eleitoral, é isso em candidato. Kim Kataguiri diz que vai apoiar o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, na disputa pela reeleição. E aí fica a dúvida do que vai fazer o União Brasil. Só pra lembrando, dia 8 de agosto tem o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Na tela da Band, transmissão simultânea aqui na Band News FM. Começa às 10h30 da noite, quinta-feira que vem, né? Dia 8 de agosto. Quinta-feira da semana que vem, com transmissão simultânea. Esquenta mais cedo aqui, 9h30 da noite aqui na Band News FM. Candidatos confirmados no debate, Guilherme Boulos do PSOL, José Luiz da Atena do PSDB, Pablo Marçal do PRTB, Ricardo Nunes do MDB e Tabata Amaral do PSB. Primeiro debate, então.